E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez um vídeo de Hungry Shark World O vídeo de hoje tá mostrando topzera demais Hoje nós vamos jogar com o Drago, galera Este predador pescou-se o doapanha-esprez à distância Esse cono lançou esse bicho aqui Foi topzera demais, foi agonia total no YouTube aí, geral querendo ele E eu fiz um vídeo topzera de como vocês conseguirem ele Caraca, foi sucesso, galera Vamos colocar que eu usar aqui Mas antes eu gostaria muito de pedir o like de vocês A inscrição, se você não é inscrito, marca o sininho Fecha com o tubarão E outra coisa muito importante aí embaixo, rapaziada Tá no primeiro link na descrição aí Fiz de Globo, galera Aquele jogo sensacional, joguei com o Megalodon E matei, geral, galera, geral Megalodon é carne de pescoço Vocês tem que assistir, cara Vocês tem que assistir Mas vamos lá, galera, vamos lá Vamos comprar aqui, ó Pescocinho, mano Que porra de nome é esse, cara? 170 gemas, vamos lá Boa, equipamos aí, ó Mordida no máximo aí E vambora, galera Vambora aqui, sem enrolação aqui Que o couro vai comer, malandro O couro vai comer Beleza, ó O evento aqui até saiu daqui, cara Olha esse evento aqui, cara, ó Já dei dica pra vocês, ó Maior número de bônus de cardume Aqui, ó Tubarão branco Aqui, ó Maior quantia de ouro obtida E aqui, ó Maior número de febre de ouro, tá? Vambora pro jogo aqui, cara Não vou fazer brincadeira aqui Não vou participar da parada aqui Depois eu faço off-line Nessas brincadeiras aí Porque dá muita gema, cara Muita gema, tá? Se você participar desses eventos aí Vocês vão conseguir bastante gemas no jogo Isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo No canal aí tem várias dicas De como conseguir joias, tá? Várias dicas mesmo Beleza, ó Show Vamos lá Pescozinho Era pra mim ter escolhido um mapa, cara Eu caí Dei mole aqui Era pra mim ter escolhido um mapa aqui Mas tá maneiro, ó Cardumezão fechadão Ó, ó, ó Ele pega o cardume com violência Tá vendo aí, ó Ó, ó, ó Ele pega o cardume Muito fácil, cara Ó, ó Ele pega geral mesmo Hi, 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 hi Ele é top, galera Ele é top demais Beleza, show Vamos lá A cardumezinha aí, ó A gente tem que se ligar só nos cardumes, tá, galera? Pelo menos pros eventozinho aí, ó Boa, show, show Ó, febre de ouro aí Pegou um já geral aqui Ó, os cardume todos Ei, moleque Caraca, a skin dele é boladão, mano Daí Porra, comprei um novo tubarão Pescocinho de tandera, mano Boa, garoto Pega aí o baleão aí A gente não consegue pegar o baleão Mas a baleinha a gente consegue pegar É, filha A gente consegue pegar a baleinha Uh, moleque Já subimos de nível aqui, ó Não dá pra pegar eles Cardumezão aí, ó Cardumezão aí, ó Boa, garoto Febre de ouro aí Caraca, moleque Para daqui da insana, malandro Daí, o bicho é bom demais, cara O bicho é bom demais Beleza Pelo menos Comer os cardumezinhos A gente come, né, cara Mega febre aí, ó Beleza, mega febre Aí já viu, né Mega febre a gente pega todo mundo, né Pega tubarão branco Pega bomba gigante Beleza, beleza, beleza Beleza, show Show de bola Vou trazer um vídeo pra vocês Explicando como é que vocês Conseguem pegar A mega febre aqui de boa Aqui, tá, galera As febres, né, cara Que não seja a mega febre Mas que seja a febre de ouro aí Vou tá explicando pra vocês Como é que vocês pegam aí, tá Beleza, show de bola Ó, febre de ouro de novo O negócio é você estar pegando Ó, ó, moleque Ó Topzeira demais, malandro Aí, o bichinho é bom demais, cara Ele é bom demais Beleza, show de bola Os caras dormezinhos aqui, ó Vamos lá, vamos lá Ó, ó Caraca, malandro Aí, desce aí É, a gente tem que eliminar o Aquela porra carinha da sujeira ali, rapaziada Aquela parada da sujeira ali, ó Beleza, show de bola Uh, caindo bombom ali, cara Não foi o nosso Que foi o trevo Eu tô com o trevo? Não, tô com o trevo Foi o trevo Isso aí, ó Boa, isso aí, ó Pega geral aí, ó Mais febre de ouro aí, rapaziada Ele tá atinindo aqui na febre de ouro, hein Tá atinindo Estourou Tubarão branco Estourou todo mundo, galera Estourou todo mundo aí, ó Beleza, passa pra cá Passa pra cá Vambora, trevinho Estoura tudo aí, trevo Beleza, boa, 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 boa Caraca, moleque Peguei geral aqui, hein, galera Caraca Atirou na gente? Atirou na gente? Toma, seu puto Não atira na gente não, hein Ó, 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 ó Do arpão safado, né, cara Cai na boa Caraca Olha como ficou nossa vida, galera Cai nesse parada aqui, ó Ficou horrível Vambora, pega aí, ó Boa Explode aqui, ó Febre de ouro aqui, ó, galera, ó Ó, aqui Aqui é delay Febre de ouro Nível de novo Outro nível aí subiu aí Beleza, vambora Subir direto aqui, tuba Vamos subir direto, cara Sobe direto aí, ó Ih, eu pensei que dava pra pegar Aquela parada ali, ó Beleza Pegou o cardume completo, cara Ó, ó Caraca, me matou, mano Safado, cara Vamos gastar aqui uma joiazinha aqui, rapaziada Beleza Não gasta joia Vocês usam o anúncio Beleza Ah, eu não pego ele não, né Como é que eu tava pegando naquela hora? Eu pensei que eu tava Eu tava Caraca, moleque Tava pegando naquela hora Por causa da febre de ouro, né É isso mesmo Beleza, show Pega ele aí, ó Ó, cardumezão Fecha o cardume Fecha o Caraca, ele é muito rápido, cara Ele é muito rápido Olha isso Caraca, é muito ouro, malandro É muito ouro Desce direto, tuba Desce direto Beleza, beleza, beleza Pega todo mundo aí Isso, garoto Ih, aqui a gente não quebra, tá vendo? Vamos subir, vamos subir Vamos subir Nosso tubo é bom Nosso tubo é bom Ó, ó, ó Beleza Show Show de bola Vambora, tuba Ah, moleque Pega todo mundo aí, ó Boa, garoto Vamos passar direto aqui, ó Que aqui tem uns tubarão branco Aqui, ó Safado, galera Beleza Show Vambora Passa aí, tuba Passa por aí Pelo fogo Pega todo mundo aí Pegamos joia aí, ó A joia que nós Regastamos Nós pegamos Beleza Show de bola Vambora aqui, ó Esses putos Ficam atirando na gente, cara Ficam atirando na gente, ó Tem que meter o pé daqui, rapaziada Ah, não Cara, foi de estourar o bagulho ali Caí na bomba, malandro Caí na bomba Foi estourar o... É, isso aí, ó Agora eu te estourei, seu puto Beleza Show Febre de ouro aí, ó Boa, garoto Boa Caraca, é um massacre, malandro Aí Ele é bom mesmo, né, galera Ele é bom Ele é bom demais Boa Tava sentindo falta de jogar com ele É um dos melhores que tem aqui Beleza Show Pega aí, ó Boa Ih, moleque É destruição, galera É destruição Nos tubarões tigre aí, ó Nó, moleque Caraca Passei tinino na bomba Pô, Trevo Tem que ir na minha frente, Trevo Beleza Show Aí, ainda bati ali, ó Febre de ouro aí, ó Boa Febre de ouro Beleza A gente pegando os cardumes todinho aí, rapaziada Vamos fazendo a pontuação boa aí, hein Pegando esses cardumes todinho aí, ó É, moleque Caí aí, ó Beleza Show Vambora Vambora Explode ele, tuba Ó, moleque Pega aí, ó Pega esse puto aqui, ó Boa Caraca, tô conseguindo muitas gemas aqui no jogo, hein, cara Ó, ó, ó O cardumizão boladão Ó, o cardumizão boladão A gente pega Ah, cair ali, cara Ali é terrível, cara Ali é terrível, cara Ali é terrível Ai, ó Se valesse aqui, ó Rapaziada Se a gente tivesse poder de pegar essas paradas ali A gente ia pegar tudo, né Ia pegar geral, moleque Ainda bem que tá na febre de ouro aqui, hein Vambora aqui Já começou a ficar dificultar as paradas aqui Porque o couro come Beleza Boa, explodimos aí, ó Cara, é muita febre de ouro, cara É muita febre de ouro Beleza, beleza, beleza Vambora aí, ó Cardumizão aqui, ó Tubarão branco tá ali, ó Querendo atacar a gente A gente tem que meter o pé, galera Tem que meter o pé, ó Ó, mega febre Pega aí, tubarão branco Pega aí, tubarão branco Beleza, show Pega aí, ó Todo mundo aí, ó Boa Isso Pega aí Ah, moleque Duas mega febre Se ligaram, né Duas mega febre E vocês viram que o bichinho é carne de pescoço Rei da mega febre, né Rei da mega febre Beleza, show de bola Pega aí, ó Uh, moleque Que alegria, mano Que alegria Olha isso Pega aí, ó Boa Completamos aí, ó Pegamos todo mundo aí do Cardume aí, ó Boa, garoto Boa, boa Vambora aqui, ó Pega esse tigre aqui, ó Pega esse tigre Cara, febre de ouro de novo, cara Febre de ouro de novo Isso é muito bom, cara Muito bom mesmo Explode essa rebomba aí Pra não atrapalhar a gente, né Essa é a estratégia, tá Vamos ter que meter o pé daqui, galera Vamos ter que meter o pé daqui, ó Peguei uma joiazinha aí, ó Beleza Do Cardume completo aí, ó Cardume completo Ô, 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 ô Pega ela Pega eles Vambora Pega todo mundo aí, tuba Pega todo mundo aí, ó Vambora Ih, moleque Aí sim, galera Aí sim Beleza Olha o estrago, cara Boa, ô, 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 ô Moleque Aí sim Aí sim, parceiro Tomo bem na fita, hein Tomo bem na fita aqui, ó Mais joia pra gente Beleza Uh, moleque Tubarão branco Tubarão branco aí, ó Não dá pra pegar ele Mas ele quer pegar a gente, né Ele quer pegar a gente, né Beleza Ah, moleque Vamos por cima aqui, galera Vamos por cima Porque Ó, isso aí, ó Boa Isso aí, ó Pega eles Ah, não vamos cair aqui não Porque aquele lugar ali é fedido, cara Outra febre de ouro Caraca Rei da febre de ouro, malandro Que isso Papo 10 Não tive ainda um Não lembro De ter jogado com tanta febre assim, cara Não lembro mesmo Caraca, aí Evento de febre de ouro Vocês sabem que é com ele, né Vocês sabem que é com ele Beleza Show de bola Desça aí, tuba Cadê os cardume, cara Cadê os cardume Cai aqui, hein Cardumezinho aqui, ó Peguei outro cardume Beleza, beleza, beleza Tamo bem no evento, hein, galera Tamo bem no evento Alguma coisa tá me dizendo que tamo bem no evento Ó, mais bônus aí, ó Tamo morrendo, galera Ah, já era Vamos morrer aqui, galera Vamos morrer aqui Pega, 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 pega Já era, rapaziada Já era Mas Foi topzera demais Vamos ver como é que ficou aquela parada lá Porque eu curti, hein 23k de ouro Mandamos super bem, malandro Super bem mesmo O recorde lá é 22, né Milhões nesse mapa aqui, ó Subimos vários níveis aí, ó Nível 12 Será que é nível 13? Ó, nível 4 Ó, quase nível 14, rapaziada Vamos ver aqui a nossa colocação Colocação aqui no evento Então, ó Vamos ver aqui a nossa colocação, rapaziada Vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui, ó Beleza Maior número de cardumes Vamos ver o maior número de cardumes aqui Como é Como é que a gente ficou aqui na parada aqui, cara Ó Olha isso, cara Classificação ali, ó Beleza Show de bola Com o tubarãozinho pequeno Que é o Drago Vamos morrer bem na fita aí Vamos ver aqui nesse aqui, ó Eu apertei errado, cara Vamos ver aqui o maior número de febre de ouro aí Pode ser por causa da competição, né Aí aumentou ali um pouquinho ali, ó Também se classificamos bem ali, ó Não tá mal, cara Não tá mal Então, rapaziada O vídeo de hoje é isso daí Espero que tenham gostado aí Compramos um novo tubarão aí Um novo Drago Uma nova skin Valeu Tamo junto, rapaziada Abração Fui